Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu pano, eu bem sabe de nada A minha agenda tava disfarçada, lugar de homem era mulher Restaurante era cabaré, sabe de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar na solidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui no barbetendo Vai vendo Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo É Basta Melody Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu pano, eu bem sabe de nada A minha agenda tava disfarçada, lugar de homem era mulher Restaurante era cabaré, sabe de nada Foi enganada Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu pano, eu bem sabe de nada A minha agenda A minha agenda tava disfarçada, lugar de homem era mulher Restaurante era cabaré, sabe de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Pensou que eu ia me afundar na solidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui no barbetendo Vai vendo Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo Vai vendo Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui no barbetendo Vai vendo Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto